Paparapá, 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 paparapá Paparapá, paparapá, paparapá Paparapá, paparapá, paparapá Paparapá, paparapá, paparapá Todo mundo dançando, envolvendo, quebrando Todo mundo mexendo, se engano O baile todo já tá se envolvendo O baile todo já está lançando Essa nova eu vou mandar Acompanho o havaiano Backpackinho mexendo, o ombrinho O corpinho balançando Não pode ficar parado Que eu vou começar Vou contar de um até três E o baile todo vai mandar Vai! Um, dois, um, dois, três, vai! Bala, vai! Bala, vai! Bala, vai! Todo mundo dançando, envolvendo, quebrando Todo mundo mexendo, se engano Todo mundo mexendo, se engano O baile todo já tá se envolvendo O baile todo já está lançando Essa nova eu vou mandar Acompanho o baile todo já tá se envolvendo Bate o pezinho mexendo, o ombrinho O corpinho balançando Não pode ficar parado Que eu vou começar Vou contar de um até três E o baile todo vai mandar Vai! Um, dois, um, dois, três, vai! Bala, vai! Bala, vai! Bala, vai! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto